Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Rebeca Letícia e no vídeo de hoje a gente vim trazer pra vocês aqui um vídeo muito legal Mas antes eu vou explicar, né? Assim, estamos de um cenário novo, entendeu? Eu tô aqui com o toalha na cabeça Cheguei com a segurança da faculdade, galera, hoje foi o meu primeiro dia, só que não teve aula nem nada Hoje só foi uma recepçãozinha mesmo que teve lá A gente brincou, fizemos algumas brincadeiras, se sujamos de tinta lá Mas assim, foi muito legal, foi incrível E amanhã mesmo, amanhã mesmo, assim, que é o primeiro dia de aula, né? Com matérias e tal E então, eu vim trazer esse vídeo aqui, gente, mostrando pra vocês, né? O meu material, assim, que eu comprei pra poder levar pra faculdade, né? Já que, como começa amanhã, não queria deixar pra poder gravar depois Já depois de ter usado as coisas e tal, enfim, não queria Então eu falei, ah, vou gravar mesmo com o toalha na cabeça mesmo Tá, gente? Tô indo na hora mesmo com o toalha na cabeça aí Porque eu não dei pra deixar isso acabar pra vocês, não Mas enfim, é isso e sou a minha mesma Vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? O meu material escolar E eu acho que é isso, gente Acho que não tem mais nada, né? O cenário tá diferente, vocês sabem, né, gente? Porque o mundo dele, estou na minha casa nova, vai ter tour, tá bom? Casa não, a gente conseguiu uma kitnet Mas enfim, gente, espero que vocês gostem E eu, senão, vou ficar com o nome dessa, gente E é isso, então bora pro vídeo Então, bom dia, galera Mas antes de começarmos o vídeo de verdade, assim Já deixa o like aqui embaixo, gente Já se inscreva no canal, já ativa o sininho Pra poder me ajudar aqui, né? Na minha meta de mil inscritos aqui no canal, galera Não custa nada, né? Não custa nada, assim, vocês se inscreverem aí Entendeu? Me dá uma ajuda aí Pra poder chegar na minha meta, tá? Então bora lá, gente Agora é essa hora, vamos lá, então Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Vai ser a minha mochila Tá? É assim, gente Eu queria uma mochila escura Eu queria uma mochila grande Né? E com compartimento Pra poder botar notebook, né? Porque eu tenho notebook Então se eu quiser Talvez levar pra faculdade Algum coisa do tipo Então eu queria uma mochila Que eu já fiz compartimento E uma mochila grande, espaçosa Porque, sei lá, gente Eu tô pensando Eu achei que não usava muito livro Mas eu não usava muito livro Agora eu vou pensar, mas enfim Né? E até porque eu comprei no Rio Então eu queria aproveitar Pra poder encerar coisa dentro também Pra poder trazer pra cá Mas enfim Aí eu queria uma mochila escura, né? Então eu comprei essa aqui, gente Da Solt Tá bom? Essa daqui Ela é camuflada assim E sim, gente Ela é masculina Tá? Mas assim, gente Eu gostei dela, entendeu? Porque feminina é mais cor clara E eu não queria cor clara, entendeu? Aí eu acabei comprando essa aqui Mais masculina mesmo Tá, gente? Essa aqui, ó Isso aqui é pra pôr o skate Tá? Aí tem esse bolsinho aqui do lado Tá? Tem esse bolsinho aqui do lado E o outro também Tem o mesmo bolsinho, ó Porque não vou precisar mostrar Aqui na frente, ó, gente Tem... Tem um compartimentozinho, né? Um bolsinho aqui pra botar chave Essas coisas são melhores E tem bolsão aqui, né? Que é aqui onde bota o notebook e tal Mas é assim, gente Bem básico Ah, é, gente Tem esse pequenininho aqui, ó Um pequenininho aqui pra botar chave Dinheiro Ele é muito fundinho, ó Mas enfim, gente Essa é a minha mochila Que eu vou pra faculdade Tá bom? E... E é isso, galera E ela é da Sout Aí tem esse simbolozinho aqui da Sout, ó E ela assim, gente Eu gostei, gente Tira camuflada assim Mas eu acabei gostando, tá? Mas agora bora pra segunda coisa Que eu vou mostrar Vai ser o caderno, gente Então Caderno Eu comprei um caderno só Pra poder levar Não sei se vocês sabem o qual é É um caderno médiozinho Ele não é nem grande, né? Do tamanho normal E nem muito pequenininho, né? Ele é do tamanho médiozinho Que é esse aqui, gente Olha É esse aqui o caderno que eu comprei Ele é meio que de 10 matérias E ele assim, gente Ele não é muito grande Se vocês verem aqui, ó Medir aqui na minha cara Porque o caderno maior Geralmente ele viria Um pouco mais aqui pra cima Esse aqui é aquele cadernozinho Médio mesmo, sabe? Aí eu comprei elezinho Porque eu tava doida, gente Pra poder comprar um desse, né? No meu ensino médio Só que eu não comprei Porque Ia gastar uma mangueira, gente Geralmente Ensino médio a gente gasta mais folhas Enfim, gente Aí ele é assim por dentro, gente Bem simples mesmo Bem basicão Tá, gente? E a capa dele é assim, gente E eu amei essa capa Eu adorei essa capa Eu não ia comprar essa Eu ia comprar um outro caderno Desse mesmo formato aqui Desse mesmo tamanho Só que com capa diferente A capa era azul Só que eu teria que comprar Dois cadernos Aí eu preferi comprar Um só mesmo De duas matérias Então é assim, gente Deixa eu ver pra vocês verem bem Tá, e ele é da Timino, gente Ah, é, gente Não falha o preço, né? Da mochila, gente A mochila foi R$200 O caderno aqui Esse caderno foi R$40 Tá, gente? E foi R$40 Mas enfim Gente, valeu a pena, né? Dei quase chorando Mas valeu a pena Porque eu queria muito Desse caderno Porque ele não é grande É pequeno, sabe? Enfim, vamos lá Aí, gente Temos a segunda coisa, né? Tá aqui dentro Meu pai pediu pra pôr aqui dentro Eu vou abrir rapidinho E já volto Voltei, gente Já abri aqui Ah, é, gente O que acontece? Eu queria falar com vocês, gente Eu sei que, assim A imagem talvez possa estar um pouquinho escura Mas o que acontece, gente? Eu ainda não tenho cenário Eu ainda não tenho lugar, assim, definido Com uma boa iluminação Pra poder gravar pra vocês Eu ainda tô vendo um melhor lugar, assim, na casa Pra poder gravar pra vocês, né? E tal Mas por enquanto, assim A gente, tô tendo que improvisar Ainda mais agora que é 10 da noite A gente, tô usando a luz daqui E a da Reglade Então, tipo assim Talvez não esteja muito bom, gente Mas, por favor, gente Relave aí, gente Relave Tá bom? Que em breve, sei lá Eu vou ver um lugarzinho melhor Pra poder gravar Com uma melhor iluminação Vou tentar gravar mais cedo Mas vai ser um pouquinho difícil, gente Porque minha faculdade É integral agora Mas eu vou tentar Enfim, vamos lá Aí, gente Já vi aqui embalagem E, assim, gente Não me julguem, sabe? Não me julguem pelos preços Porque, gente Eu nunca dei esses preços Nesse tipo de coisa, entendeu? E como agora é faculdade Uma etapa nova Eu queria, sei lá, gente Sabe? Comprar as coisas Que eu sempre quis comprar Mas eu sempre, assim Optei por economizar, né E tal Então, assim Eu tenho que exagerar um pouquinho Agora na faculdade Enfim Mas vamos lá Gente, assim Eu adorei esse estojo Eu amei E, assim É isso, gente Ele é lindo demais Tirei aqui, ó A bebalagem Gente Gente, olha o meu estojo Gente, eu adorei Esse zíperzão aqui Ele é tudo, gente Aí, gente Vou tentar tirar logo Aí, gente Ele é meio que de camussa Dentro, assim Verdezinho Gente, ele é lindo demais Olha, gente Eu adorei Aí tem, né Essa velocidade aqui na frente Tem esse zíperzão Que eu adorei, gente Gente, esse negócio exagerado É minha cara É a minha cara, gente O que? Meu pai olhou pra ele e falou assim Eu sei que você quer ele Você quer levar ele? Não é, amor Eu sei que você gostou Daqui a coisa virada E eu gosto mesmo, gente Olha só, gente Ele é assim Esse zíperzão, como eu falei Aqui é liso mesmo Tá? Não tem nada mais Mas ele é assim, gente Ele é bem E ele, gente Foi É, gente Ele foi 40 reais também Mas não me julgue, gente Por favor Mas, assim Gente, não me julgue Tá bom? Não me julgue Mas, assim, gente Ele foi 40 reais Mas ele é lindo demais, gente Ele é lindo demais E, assim Eu amei E é isso, gente É isso que importa Entendeu? Agora vamos lá Pra segunda coisa Agora, gente Nós vamos para Careto Lapiseira Essas coisas assim Eu comprei Assim, gente Eu não trouxe nada do Rio Então, sim Eu tive que comprar aqui A única coisa que eu trouxe do Rio Foi a mochila Agora caderno Estoujo Tive tudo que comprar aqui Porque eu não consegui trazer Né? De lá Até porque, assim Eu tava dando preferência A outras coisas na mala Então, assim Acabou que não deu Mas eu tive que comprar Mas, assim Gente, eu comprei o básico Sabe? Vamos lá Aí aqui tá as canetas De lapiseira Tudo certinho Aí, gente Primeira coisa Eu comprei esse Como é que fala, gente? Esse corretivo em fita Aqui, ó Porque eu falo corretivo, né? Comprei esse corretivo em fita Vou até tirar aqui do papel Pra mostrar pra vocês Direitinho Comprei esse corretivo em fita Aqui, gente Comprei esse corretivo em fita Que, geralmente, eu prefiro ele Sabe? Pra poder, né? Corrigir as coisas Ao fim Ó, o corretivo Pra poder corrigir as coisas Porque aquele líquido acaba Manchando, demorando pra secar Enfim, né? Aí, gente Eu comprei Deixa eu pegar aqui Comprei essas três canetas aqui, gente Normais mesmo Preta, azul e vermelha Né? Elas são da Faber-Castell Elas são bem padrãzinhas mesmo, gente Aquelas normais Né? Nada demais Comprei essa lapiseira aqui, gente Que eu prefiro Que é Que é 2, né? 2.0 Que é como se fosse um lápis normal mesmo Só que é lapiseira Tá, gente? Aí eu comprei O refilzinho pra ela Né? E uma borracha normal, gente Tá vendo? Tudo normalzinho assim Deixa eu ver Acho que tem mais alguma coisa aqui dentro Ah, é, gente Aí eu comprei Esse marcadorzinho aqui, né? Porque, gente Geralmente Eu não uso muito Então Nos outros anos Eu acabei comprando Não usei Não sei se esse ano eu vou usar Então eu prefiro comprar Esse pequenininho Azul Porque azul é minha cor favorita Então Eu quis comprar azul Né? Aí eu comprei Essezinho aqui E ele é da CIS Só que O negócio fica tão bom, gente Mas ele é da CIS E é Mini Lumine CIS Mini Lumine, né? Porque ele é um Mini Marcadorzinho Sabe, gente? E assim, gente Pra botar todos os dois Só foi isso mesmo Aí Vem do ladinho aqui Tudo juntinho E a última coisa, gente São essas canetas aqui Mas Eu não comprei Elas já eram da minha mãe Então é tudo novo Assim Que minha mãe quase não usou Aí eu acabei pegando Pra usar se caso eu quiser Destacar alguma coisa Fazer um Algum título assim Diferente Aí Menos esse aqui Aí minha mãe me deu Esse kitzinho dela aqui Que ela quase não usou Que ela comprou lá no Rio, né? De caneta e tal E assim Enfim, gente É basicamente isso, gente Que eu vou levar Tá? Para a faculdade Esse foi o material aí Que eu comprei Né? Comprei também Comprei não, gente É Tem uma notebook, né? Que talvez Se eu precisar Eu vou levar Mas assim, gente Basicamente é isso mesmo Que eu vou levar Assim, espero que vocês tenham gostado Tá? Desse vídeo Eu vim aqui embaixo Assim, compartilhar pra vocês Pra vocês terem mais ou menos Assim, uma noção Do que eu vou levar pra faculdade Bom, de início Eu vou levar só isso Se eu ver que Eu preciso comprar mais alguma coisa Futuramente eu vou comprar Mas de início Ninguém falou nada Eu preciso comprar nada Enfim, então Eu vou levar só isso aqui mesmo Tá, galera? E caso eu tenha que comprar Mais alguma coisa, né? Tenho que atualizar Esse tipo de coisa aqui Eu venho aqui e também comento com vocês Trago aqui pra vocês, né? Se eu precisar comprar algo a mais Mas Além do mais É isso mesmo, gente Então assim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like de vocês aqui embaixo Tá bom? Se inscrevam no canal E é isso, gente Não se esqueça de ativar o sininho Tá? E, gente É isso E assim, gente É questão dos preços, tá? Não me julguem, gente Mas é porque assim Eu comprei pouca coisa Né? E foram coisas que eu sempre quis comprar Eu nunca comprei Porque eu sempre optei por economizar Né? E como eu comprei pouca coisa Essa vez eu falei Ah, eu vou abusar um pouquinho Eu acho que eu mereço Né? E abusei, gente Então assim Essa questão de caneta, gente É preço normal Um em pouquinho Um em 75 Enfim Por isso que eu não falhei o preço Eu falhei mais as coisas específicas Aí mesmo Tá? Mas é isso, galera Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau